Aqui estamos, Maria de Nazaré, Nossa Senhora das multidões, das casas e dos corações. Somos muitos e somos um só. Somos diferentes e muito parecidos uns com os outros. Pois o mesmo sentimento de carinho e confiança nos une contigo, do que foste escolhida pelo Pai do Céu para seres mãe do Filho amado. Aquele dia em Nazaré, teu silêncio de menina, formada na fidelidade às promessas antigas, tornou-se resposta que ecoa pelos séculos e vai conosco até a eternidade. Em ti, Maria de Nazaré, nós reconhecemos a esperança de todos os povos. Em Nazaré, Deus ouviu nosso sim ao seu plano de salvação para todos os homens e mulheres de todos os tempos. Deus nos levou a sério. E te fizeste mãe em Belém de Judá, pequena entre muitas cidades, que se fez grande, porque de lá se levantou o Salvador, aquele que é a nossa paz. Em Belém te fizeste mãe, de Belém nascemos nós. Do forte e do presépio brotou outra menina, cidade grande de quase quatrocentos anos. E aqui se ajuntaram multidões, rios de gente que acorrem a esta terra. Apenas para se encantarem, quais crianças que teimam em não crescer e chamar-te Lírio Mimoso. Sem medo de chorar diante dos outros, sorrir, clamar e gritar vivas. Mãe de Nazaré e de Belém, somos afeto, emoção e carinho. Para correr atrás de tua imagem, novamente peregrinos, romeiros, filhos e irmãos. Queremos hoje olhar para ti. Nos séculos que se passaram, tua imagem, obra de arte da qual todos nos sentimos autores, tem um menino no braço. O outro braço está pronto para acolher. Livre para amar os muitos filhos que a ti acorrem. Queremos pedir-te colo de mãe para todos os que se reconhecem filhos. É que aos pés da cruz do teu filho, um apóstolo era nosso representante. E tu nos recebeste como filhos, para acompanhares a igreja em sua peregrinação da fé até o final dos tempos. Neste sírio de Nazaré, queremos, ó mãe, assumir o nosso lugar. Em teu colo de mãe, queremos espaço para os que estão mais distantes, ainda que próximos uns dos outros, no empurra-empurra do dia a dia. Tece, ó mãe admirável, cordas de amor que alcancem todos os que se afastaram da igreja e os que estão mergulhados na lama do pecado, para que voltem a Jesus. Olha para todas as pessoas que clamam por bondade, mãe de misericórdia, e roga por todos nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Belém, Tu que trouxeste aos braços o Deus que se fez carne, recebe as nossas crianças. Cuida com carinho daquelas que ainda esperam generosidade de seus pais e mães para nascerem. Faze com que nosso tempo descubra de novo que filho é bênção. De teu filho amado, pede a bênção para os que são filhos e filhas em nossas famílias. Contempla do céu, Senhora de Nazaré, as muitas imagens retratadas em mãos e mães, que se estendem confiantes, mostrando fotografias recentes e antigas. Pois para as mães, os filhos são sempre meninos e meninas, mesmo quando crescem. Como visitaste tua prima Isabel, tua presença amiga, faça exultar de alegria todos os que se sentem filhos. Nossa Senhora da piedade, Senhora das dores e da consolação, recebe em teu braço o mistério do sofrimento humano. Doenças do corpo e da alma, angústias, divisões nas famílias, gritos surdos que teimam em se fazer vivos, ou quem sabe, silêncio marcado por revoltas e perguntas sem resposta. Acolhe os olhares angustiados, as mãos calejadas, os pés machucados, a fadiga do dia a dia, os homens e mulheres sem esperança, a falta de recursos e de trabalho, os passos errantes de tantas pessoas, que no sírio encontram de novo o alento. Rainha das famílias, recebe na Nazaré de hoje as nossas famílias, ajuda-nos com tua oração ao filho amado, a levar do sírio para nossas casas, a certeza de que não estamos sozinhos, mas somos a grande família dos filhos de Deus. em teu colo de mãe, os casais renovem seus laços matrimoniais, os filhos encontrem afeto, a chama do amor não se apague em nossas casas. Nossa Senhora das mãos estendidas, olha para tantas mãos que se elevam no sírio de Nazaré, mãos delicadas ou feridas, mãos que se unem ou mãos que se apartam, mãos que recebem e expressam os impulsos do coração, estende a tua mão e acolhe com bondade os que querem conhecer e amar Jesus. Maria de Nazaré, Maria Mãe da Igreja, Nossa Senhora da Esperança, somos igreja peregrina que quer ser fiel ao teu Filho amado, desejamos professar e renovar a fé que recebemos no batismo, queremos contar a todos a boa nova do Evangelho e caminhar na esperança para que toda a nossa vida seja sinal do Reino de Deus. Toda a nossa vida seja para o louvor e a glória de Deus. Queremos caminhar juntos, peregrinos da fé, ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, com Maria e do jeito de Maria. Amém. Conversa com o meu povo. Nós hoje começamos conversando com Nossa Senhora. Eu quis fazer uma conversa de família com ela. Durante o Cílio de Nazaré, todos poderão receber esta conversa que tive com Nossa Senhora. Você se recorda que no ano atrasado foi uma conversa com a Virgem de Nazaré. No ano passado era conversa ingênua com Nossa Senhora de Nazaré. Neste ano era uma conversa de família. e nesta conversa de família eu quero incluir a todos e por isso nós desejamos que todos recebam este texto. Receba com muito carinho a nossa Fundação Nazaré de Comunicação. prepara este texto para distribuir no Cílio, para você levar para casa, para rezar junto comigo esta oração. É uma conversa de família. E aqui estamos com as perguntas que as pessoas nos enviam. Perguntas que foram gravadas na paróquia de Santa Luzia do Jurunas. Então eu quero ouvir primeiro a pergunta de Isabel Vale. Eu gostaria de saber até com quantos anos as crianças podem ser batizadas? Isabel, uma pessoa pode ser batizada em qualquer idade. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, sem nenhum problema. Nós sabemos que hoje existe um belo desafio que a igreja procura enfrentar é dar à própria catequese uma perspectiva de iniciação cristã e de forma especial oferecer aos adultos a iniciação cristã própria para a sua idade. Uma criança pode ser batizada já desde o início da igreja nós temos fatos de batismo de criança. A criança, quando é batizada pequenininha é batizada na fé dos pais e padrinhos. Se ela está maior em idade de catequese nós recomendamos que ela seja preparada na própria catequese e depois receba o sacramento do batismo e receba a primeira eucaristia. não existe uma idade limite para o batismo da criança ou do adolescente ou do jovem ou adulto. É importante que a pessoa sentindo-se chamada a esta graça que é a mais importante da vida ela se prepare e seja então acolhida na vida da igreja. Maria Célia dos Santos também da paróquia de Santa Luzia nos faz uma pergunta. Ah, Dom Roberto, queria saber o que eu poderia fazer para a nossa paróquia da Santa Luzia? Muito obrigado, Maria Célia. Eu penso que nós queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para as diversas paróquias. Tenho certeza de que a presença do Padre Roberto o paroco está sendo a grande contribuição da arquidiocese para a paróquia de Santa Luzia. Só tenho recebido notícias boas da paróquia de Santa Luzia. Cada cristão católico é o presidente da igreja para a sua própria paróquia. E a paróquia vai se organizando cada vez mais consolidando as suas estruturas trabalhando para a evangelização para a formação das pessoas criando um espírito de oração penso que a paróquia graças a Deus está caminhando muito bem e acho que o que a gente pode fazer exatamente está unido a todas as paróquias também em Santa Luzia neste esforço de anúncio da palavra de Deus a todos. Quero ouvir agora a pergunta de Rosângela Moraes Trabalho na catequese e na missão do projeto Belém Missão e a gente quer saber sobre a Assembleia Arquidiocesana que acontece agora em novembro e nós queremos saber de que forma é que vai acontecer a Assembleia Arquidiocesana Muito obrigado pela sua pergunta Rosângela Nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral acontecerá no terceiro final de semana do mês de novembro foi preparada com muito carinho todas as paróquias pastorais movimentos grupos serviços todos receberam a convocação para a Assembleia Perguntas um texto para ser estudado agora as paróquias já realizaram ou realizam as suas pré-assembleias também as regiões pastorais de tal forma que esta Assembleia Arquidiocesana de Pastoral que gerará o próximo plano de Pastoral da nossa Arquidiocese de Belém está em andamento nós pedimos muito a oração de todos cada paróquia recebe nesses dias uma circular com as orientações a respeito da representatividade em nossa Assembleia Arquidiocesana nós teremos dois dias lá no centro de cultura e formação cristã nós teremos o acontecimento da Assembleia cerca de 600 participantes ao todo delegados de todas as forças vivas de nossa Arquidiocese ali estarão presentes para nós recebermos esta contribuição de reflexão que nos possibilite perguntar os rumos que queremos perseguir procurar nos próximos anos em nossa Arquidiocese nós teremos um plano de pastoral para 2013 2014 2015 2016 um plano de pastoral que nos envolva caminhando até o ano do Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá em Belém que é também o ano dos 400 anos da cidade de Belém a partir daí nós faremos uma outra caminhada e se Deus quiser será para o primeiro sino do Arquidiocesano de Belém de 2017 para frente até 2019 portanto nós temos uma visão de futuro de perspectiva para a nossa Arquidiocese de Belém e queremos que todos estejam envolvidos então com a sua pergunta Rosângela eu peço que você entre em contato com a paróquia para verificar como foram estabelecidos estes critérios paroquiais de representatividade porque todas as paróquias sem exceção devem estar representadas em nossa Assembleia Arquidiocesana a próxima pergunta é de Aline Castro gostaria de saber Dom Alberto quais projetos a nossa igreja de Belém tem para a recuperação dos nossos jovens drogados pois no nosso bairro vivenciamos grande perda das nossas crianças e jovens para o tráfico de drogas e outras questões qual projetos quais ações a igreja de Belém tem para a recuperação desses jovens e para evitar que os nossos jovens e crianças sejam inseridos nesse mundo de criminalização de marginalização diante da sociedade muito obrigado Aline pela sua pergunta que é muito importante nós consideramos todo o trabalho de evangelização feito pela igreja como atitude preventiva em relação ao problema de drogas e de vícios em geral quando as nossas famílias encaminham seus filhos para a catequese para os grupos de jovens para os movimentos juvenis para toda atividade formativa que existem em nossas paróquias tenho a certeza de que nós estamos ajudando a prevenir aquilo que São João Bosco falava o trabalho preventivo é muito melhor do que depois tentar consertar penso que cada paróquia haverá de valorizar muito todo o trabalho que se faz com a criança todo o trabalho que se faz com os adolescentes com a juventude e é claro a formação a educação da própria família nos valores do evangelho quando você faz uma pergunta do trabalho com as pessoas que precisam ser recuperadas eu já dei notícia anteriormente nós se Deus quiser instalaremos na nossa arquidiocese a fazenda da esperança ganhamos já uma área uma fazenda muito boa na ilha de Mosqueiro já é propriedade da obra social Nossa Senhora da Glória temos toda a documentação em dia agora estamos envidando os nossos esforços para fazer a estrada necessária o acesso mais fácil a área onde será a fazenda da esperança e também para que chegue lá a linha de energia elétrica e assim que isso acontecer nós faremos um evento de lançamento oficial da campanha para a construção da fazenda da esperança nós queremos já no ano de 2013 lá pelo final do ano começar a fazenda da esperança aqui de Belém para isso precisaremos da colaboração de tanta gente e mais do que tudo da oração do apoio do carinho de todos para que nós cheguemos a implantar essa fazenda da esperança que ajuda com a evangelização mas a sua pergunta me faz levar em conta que nós temos muitos trabalhos feitos por pessoas e grupos na arquidiocese por exemplo a fraternidade o caminho dá uma atenção especial a pessoas que estão drogadas que estão na rua a missão Belém outra comunidade de consagrados inclusive com casas de acolhimento para pessoas que estão em dificuldade gente que está na rua gente que é recebido como irmão como filho nessas casas então nós temos este trabalho que é muito bonito e bem realizado que já existe em nossa arquidiocese além do trabalho realizado pelas diversas obras sociais pelos núcleos da Cáritas em nossas paróquias assim meu irmão e minha irmã eu desejo que todos vivamos muito bem esses dias que nos preparam para o sírio e criam em nós o clima de piedade o clima necessário a fim de aproveitarmos a graça especial que Deus nos concede quero recordar que amanhã é dia de eleição e nós todos como cidadãos e cidadãs seremos chamados a dar nossa participação naquilo que é um direito e um dever da cidadania ao votar nessas eleições para os candidatos a prefeito e a vereadores em nossa cidade que Deus abençoe e que o Espírito Santo nos conduza neste processo eleitoral abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém